Tem latas de alumínio, garrafas pet, pedaços de isopor, roupas, sapato, enfim, uma infinidade de resíduos. Tudo isso foi jogado no mar, entre as praias do Porto da Barra e Ondina, durante o carnaval, o tradicional circuito Dodô, e resgatado por mergulhadores integrantes do projeto Fundo Limpo. Davi foi um desses mergulhadores voluntários, que ajudou a recolher toda essa sujeira das imediações do Farol da Barra. Estava incrédulo. Nosso carnaval não é só festa, nosso carnaval não é só música, não é só axé. Nosso carnaval também poderia ser um momento de reflexão, principalmente no que acontece antes, e com um ênfase maior do que vai acontecer depois, né? Que é esse dano aí, que pra gente a gente consegue tirar uma grande parte, mas pro todo o ambiente marinho é um dano irreparável. Esse biólogo faz um alerta sobre os danos que esses resíduos podem causar ao ambiente marinho. Infelizmente, as pessoas ainda não têm a consciência de que é necessário preservar. As pessoas não preservam aquilo que elas conhecem. Em poucas horas você pode ver a quantidade enorme de desertos que a gente encontra entre o Porto da Barra e o Farol da Barra. É impressionante. E o diretor da União das Cooperativas da Bahia vai mais além e lamenta o fato de que a lei sobre resíduos sólidos, em vigor desde 2014, não esteja sendo aplicada. Todo fabricante é responsável pelos seus resíduos pós-fabricação e pós-consumo. O município tem que vir com a lei municipal para poder ajudar através das cooperativas esse tipo de material ser resgatado. E a indústria tem que fazer a logística reversa. O que é isso? Levar todos os seus insumos pós-venda para a indústria para que eles sejam processados. E isso aqui, na verdade, é ouro. Isso aqui é dinheiro. Isso aqui é recurso que pode ser revestido para a comunidade. Obrigado. 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 Obrigado.